Oi pessoal, tudo bem com vocês? Prazer, eu sou a Laís Cake Design, bem-vindos a mais um vídeo. Se você é novo por aqui, já aproveita e se inscreve no nosso canal, curta, compartilhe com seus amigos pra que a nossa família cresça cada vez mais e ative o sininho pra você ficar por dentro de todas as novidades que acontecem por aqui. Hoje eu trouxe aqui ao canal um tema muito pedido por vocês lá no meu Instagram, que pra quem não me segue, aproveita e segue lá, arroba Laís Cake Design. Sobre degustação, devo cobrar? Eu separei aqui alguns itens do que eu vou falar pra vocês que eu acho muito importante pra quem tá começando agora no ramo de confeitaria, de salgaderia, enfim, o que você precisa é basicamente o que eu vou falar pra você agora. São os primeiros passos que você deve dar, como você deve reagir ao mercado de trabalho e como você deve reagir diretamente com o seu cliente. Então, a primeira que eu vou deixar aqui pra vocês é sobre a parte da degustação. Depende muito como que é o seu meio de trabalho, como que você vai fazer essa degustação. Então, assim, existem várias formas de degustação, sendo que você pode agendar com o seu cliente, receber ele, se você tiver um espaço pra isso, fazer a degustação, né, mostrando item por item, sabor por sabor, ele já vê ali as embalagens que você vai usar, como que é o seu trabalho, aonde você trabalha, como que é a sua forma de lidar, né, diretamente com o cliente, como que é o seu produto e tudo mais. Porém, a degustação, você pode simplesmente receber o seu cliente, se você tiver muitas, muitos... Se você tiver muita produção, tem gente que não cobra. Às vezes acaba sobrando da produção do final de semana e aí faz a degustação provavelmente na segunda ou na terça-feira com o material que já usou, então não vai ter gastos. Já tem pessoas que investem na degustação, acabam comprando ingredientes pra fazer uma degustação e acabam cobrando por essa degustação. Tem pessoas também que, ao meu caso, faço a degustação, geralmente na segunda-feira, falam pro meu cliente já na semana anterior o que eu vou ter nas festas do final de semana, que determinado item que eu vou fazer pra aquele pedido e aí se a pessoa se interessar, eu posso fazer a mais, já que eu tô fazendo em grande produção, tiro um ou dois do pedido que eu tô fazendo, que eu farei a mais, né, e dou pra essa pessoa como degustação. Aqui, o que eu faço? Eu faço a degustação, se a pessoa se interessar pelos produtos que eu já falei que eu terei, né, no final de semana, e não cobro. Por quê? Já tô fazendo em grande escala, pra mim tirar um ou dois eu não vou ter prejuízo. Agora, se o meu cliente quiser o meu produto de degustação decorado, personalizado, no tema da festa dele, aí sim eu cobro a degustação separadamente. Aonde eu faço os meus doces, eu não tenho uma sala específica pra atender degustação, tá? Então, o que que eu faço? Eu agendo com o cliente, ele vem até aqui, eu dou o endereço, ele vem aqui retirar, e eu entrego uma caixinha com os doces diversos que eu me comprometi a fazer pra ele degustar na casa dele. Se você tiver um espaço bacana que não seja misturado com a sua casa, é interessante você marcar uma reunião e o seu cliente ir até o seu ateliê, ou até a sua sala, seu espaço, seu escritório, fazer essa degustação. Tem gente que faz degustação uma vez ao mês. Já tem gente que não, que faz degustação semanalmente. Ou depende muito do seu público, se você tem uma grande escala de produção de degustação, várias pessoas querendo degustar, você pode agendar um dia no mês ou a cada 15 dias. Se não, se não é todos que pedem degustação, é um ou outro, quando você tiver festas, você marca a degustação e pega com esse cliente. É muito importante também, pra você que tá começando agora no ramo de trabalho, seja de confeitaria ou de salgaladeria, é importante, até mesmo na parte de decoração de festas, lembrancinhas, tudo o que inclui festas. É importante você ter indicações. Se chega um cliente novo, não conhece seu trabalho, você mandou algumas coisas, algumas fotos e tudo mais, e ele quer indicação do seu trabalho porque ele não conhece. Além da degustação que você pode agendar, você também pode mandar pra ele fotos de depoimentos de festas que você já fez, você pode mandar vídeos de clientes falando do seu trabalho, ou tira print se alguém elogiou você lá no WhatsApp, mandou fotos do aniversário, se elogiaram você, falaram bem do seu trabalho, tira print, coloca nas redes sociais, manda pra essas clientes novas que vêm aparecendo e que vêm perguntando pra você sobre indicações. É muito importante e dá uma segurança pra essa cliente nova que não conhece seu trabalho ainda. Uma outra ideia bacana é você fazer parcerias. Então, assim, você tá no ramo de doces, por exemplo, que é o nosso foco aqui do nosso canal. É interessante você fazer parcerias com bufês, fazer parceria com assessoria de casamento, se o seu foco é fazer doces finos, doces de casamento. É interessante você fazer parcerias com a moça da lembrancinha, com a decoradora de mesas infantis. Então, assim, até fotógrafa também é interessante, porque uma vai indicando a outra, uma vai ajudando a outra. Parceria, gente, é importante que seja bom para os dois lados, não somente pra você ou nem somente pra pessoa que vai te ajudar na divulgação. Um caso legal aqui, por exemplo, eu tenho parceria com algumas pessoas, e aí o que acontece? Com alguma determinada pessoa, a gente pode fechar de parcerias, sendo que ela divulga o meu trabalho e eu dou uma porcentagem do valor que eu fechei com aquela cliente que ela me indicou. Ou você dá um agrado pra aquela pessoa que tá te ajudando a divulgar, sempre dá uma coisinha ou outra pra agradar. Então, assim, é interessante você ter o jogo de cintura, né? Que é como a gente fala. Ninguém vai trabalhar de graça, ninguém vai te divulgar de graça, ninguém tem obrigação de divulgar você. Então, se você tá começando, se você tem interesse em expandir o seu negócio, de fazer que todo mundo conheça, além de investir nas redes sociais, também invista em parcerias e trate todo mundo no mercado de trabalho muito bem, tá bom? Porque a sua autoconfiança, você sendo simpática, né? Sendo atenciosa, sendo prestativa, é isso que vai te levar pra caminhar sempre pra frente, tá bom? No caso, se você tiver um espaço pra fazer degustação, é sempre importante ter cadeiras confortáveis, ter um ambiente agradável, água e guardanapos, tá bom? Sempre recebe as pessoas pra degustação, caso, né, vá duas, três pessoas, é sempre interessante fazer pelo menos, no mínimo, dois docinhos de cada sabor. Outra coisa importante, não fique distribuindo doces. Se você tá começando agora, nesse ramo, vai aos poucos, vai um passo de cada vez. Se for o caso da degustação, você ainda não tem, né, o material suficiente, ainda não tem dinheiro pra investir. Comece a cobrar pela degustação e faça o mínimo que você consegue atender nas festas. Também não vai encher a caixinha de degustação e aí no dia, se a cliente fechar com você, você não conseguir dar conta daquele pedido todo. Outra coisa interessante, na degustação, coloque os doces em forminhas que você mandaria pra festa do cliente. Porque se você colocar numa forminha muito chique, muito cara, e aí no dia da festa você mandar nas forminhas simples, pode queimar o seu nome. Então, faça a degustação como você mandaria pra festa no dia. Se você tá começando agora e ainda não tem muita grana pra isso, não invista, não se preocupe em investir em propaganda. Procure traçar metas, fazer planos e corre atrás daquilo que você quer pra você. Invista nas fotos do seu trabalho, dos seus produtos. Tente tirar fotos geralmente de dia, em lugares brancos, né, o fundo branco, pra destacar, pra realçar o seu trabalho. E tente tirar fotos durante o dia, porque a luz solar, naturalmente, ela ajuda a clarear muito mais do que uma lâmpada, tá bom? E não faça promessas se você não conseguirá cumprir, tá? Se tem algum doce, algum determinado produto que a cliente quer, só que você, é difícil de você encontrar. Outro ponto também bem importante, fale com o seu cliente. Avisa ele o que terá na degustação, quais são os sabores, porque caso ele não goste de alguma coisa, dá tempo de você tirar. Outra coisa, já aconteceu comigo de fazer degustação de brigadeiros e eu fiz um brigadeiro de Nutella. O meu cliente não podia comer Nutella, porque ele tava pagando promessa. Então, o que que eu fiz? Eu coloquei na forminha, né, o nome dos doces, separei na caixinha os doces. Ele veio com a noiva dele, ia ser pra um casamento, pra degustar. Só que, enquanto eu tava recepcionando a noiva, conversando com ela, ele já foi diretamente na caixinha e colocou na boca o brigadeiro. E quando eu olhei pra ele, ele perguntou, esse era de Nutella? Eu falei, era. Isso acontece muito, por quê? Às vezes, você recebe o seu cliente, por isso que eu falo, tem que ter uma estrutura. Se você recebe o seu cliente, seja simpática, conversa, e tenha um tempo pra mostrar cada doce, cada item, o ingrediente, caso ele pergunte, que marca que você usa de chocolate, caso ele pergunte. Então, você tem que ter uma dinâmica com o seu cliente. Se o seu cliente chegar, já tiver tudo preparado pra ele já ter acesso, ele pode correr o risco de acabar comendo algo que ele não gosta, ou comendo algo que ele tem intolerância. Então, é importante você ter o seu espaço, caso você for receber, e descrever nas forminhas o nome de cada doce. E deixe bem claro, se é um brigadeiro de Nutella, escreve brigadeiro de Nutella. se é um brigadeiro de Avelã, a brigadeiro de Avelã escreve. Nada melhor do que ter uma boa comunicação entre você, o doce, ou o seu produto em si, e o seu cliente. E pra finalizar o vídeo, não deu certo? Não desista! O começo é sempre difícil, os primeiros meses principalmente. Vai demorar pra chegar cliente, comigo também foi assim, não foi diferente. Mas aos poucos, você vai fazendo o seu nome no mercado de trabalho, aos poucos, você vai conhecendo pessoas, vai fazendo clientes, vai colocando fotos nas suas redes sociais, deixando ela sempre atualizada, os seus clientes vão sempre indicando você pra outras pessoas, então aos pouquinhos, tudo é um processo. Aos poucos, você vai crescendo, você vai fazendo o seu nome. Tente manter sempre o mesmo padrão de qualidade, independente do valor que ele está no mercado. Se você usa leite moça, use leite moça sempre. Não é porque o leite moça tá seis reais a latinha, que você vai trocar por um outro de três. Porque se o seu cliente quer você, ele quer procurar a sua qualidade. Então, principalmente, se o seu cliente já conhece o seu trabalho e você troca de ingrediente, ele vai sentir a diferença. E isso pode sim queimar o seu nome que você tanto demora pra conquistar. Eu vi uma frase e eu quero compartilhar aqui com vocês. É necessário estar preparado para as tempestades e os dias de sol. Então, não desista, não desanime. Continue e siga em frente que você pode sim ser uma grande doceira, um grande salgadeiro, um grande profissional. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Obrigado.